É o Felipinho da CT, é o DJ Ping Pong, moleque brabo, acredita Quando você nasce cê tem que escolher se a chance é sua ou então vai largar de mão Para os gorãs ele vai preso ou então vai morrer, a nós de volta Desacredita não, que o som da minha voz ecoa pelo ar e tá em todas as quebradas Pra maloca escutar e pras mina dançar, inspiração pra menosada No 9-0 já tentaram nos denunciar, a nave dos menor mandra que tá de quebra A sua inveja e olho gordo não vai alcançar, que minha fé é bem maior que ela Rescubi que acende o fogo, minha mente não tá em pane Oi calma tá normal, só foi mais um skunk, acho que nem olhava hoje em dia tá ligando Mas tenho minha dona e só tô bloqueando, se ela tá em casa hoje eu tenho outros planos Tô com os vilão amigo, parceiro miliano e Deus é nosso guia, mas a nave é nós que toca Ao som do Pelipinho, deixa que nós pilhote E a paixa seguinte é o da CT, então projota Oi calma não acabou, que é som de maloca Ao som do Pelipinho, deixa que nós Se for falar de nave eu quero me evoque Se for mulher eu quero as mais top Se for whisky, headjack ou gold Se for os trajes de time ou lacoste Se for falar de nave eu quero me evoque Se for mulher eu quero as mais top Se for whisky, headjack ou gold Se for os trajes de time ou lacoste Quando você nasce cê tem que escolher Se a chance é sua ou então vai largar de mão Para os gorana ele vai preso ou então vai morrer Dá nóis de volta Ó, desacredita não Que o som da minha voz ecoa pelo ar E tá em todas as quebrada Pra maloca escutar E pras mina dançar Inspiração pra menosada No 9-0 já tentaram nos denunciar A nave dos menor mandra que tá de quebra A sua inveja e olho gordo não vai alcançar Que minha fé é bem maior que ela Risco o bico acende o fogo Minha mente não tá em pane Oi calma tá normal Só foi mais um skunk Acho que nem olhava Hoje em dia tá ligando Mas tenho minha dona E só tô bloqueando E se ela tá em casa Hoje eu tenho outros planos Tô com os vilão amigo Parceiro miliano E Deus é nosso guia Mas a nave é nóis que toca Ao som do Felipinho Deixa que nóis pilhote E a baixa seguinte é o da CD Então pro Jota Oi calma não acabou Que é som de maloca Ao som do Felipinho Deixa que nóis pilhote Se for falar de nave Eu quero o Mevoque Se for mulher Eu quero as mais top Se for whisky Redjack ou gold Se for os trajes Que time eu la coste Se for falar de nave Eu quero o Mevoque Se for mulher Eu quero as mais top Se for whisky Redjack ou gold Se for os trajes De time eu la coste 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 E aê DJ Pig Pong E o moleque bravo E aê DJ Pig Pong E aê DJ Pig Pong Legenda por Sônia Ruberti